Vamos para o lote número 27, senhores, lote número 27, nós temos um Ford Fiesta, era 2007, modelo 2008, tem oferta de 7.600, senhores, 7.600, 7.600 e quanto mais, senhores, eu tenho 7.600, 7.600, 7.600, 7.600, 7.600, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda por 7.600, 7.600, senhores, olha a oportunidade, é Ford Fiesta, era em 2007, modelo 2008, é o lote número 27, nós pegamos, eu já posso vender por 7.600, senhores, 7.600, uma, 7.600, senhores, eu vou vender Ford Fiesta, era em 2007, modelo 2008, lote número 27, vou vender por 7.600, senhores, alguém mais, 7.600, duas, 7.600, vendido. Na sequência do lote 38, lote 38 é um Volkswagen, um Voyage 1.0, ano modelo 2009, Voyage, lote 38, tem uma oferta no Voyage para 9.700, 9.700, a lança no Volkswagen Voyage, lote 38 do nosso telão, tem uma oferta 9.800, 9.700, desculpe, 9.700, 9.700, 9.700, 9.700, 9.700, é Volkswagen Voyage 1.0, ano e modelo 2009, eu tenho como oferta 9.700, 9.700 eu tenho como lança e estou autorizado na venda, alguém mais, sem interesse, fazer alguma falta superior a 9.700 pelo Voyage, 9.700, uma, 9.700, é Volkswagen Voyage 1.0, lote 38, eu tenho duas, 9.700, senhores, alguém mais, vendido 9.700. Na sequência do lote 61, é um Fiat Uno Vivace 1.0, 12.13, peço que observem, por favor, que alguns catálogos no seu informação de veículo com modificação na suspensão, regularização para o conto arrematante, Uno, lote 61, saímos de 8.900 pelo Fiat Uno, 8.900 é lança no Fiat Uno Vivace 1.0, 12.3, eu tenho como oferta 8.900 pelo lote 61, 8.900 é lança nesse Fiat Uno que está na tela dos senhores, eu tenho uma oferta de 8.900, 8.900, 8.900, 8.900, 8.900 pelo Uno, eu tenho autorizado a venda, alguém mais, sem interesse, fazer alguma forma superior a 8.900 pelo lote 61, 8.900, alguém mais, 8.900, uma, 8.900 pelo Fiat Uno Vivace 2, 8.900, alguém mais, vendido por 8.900. 8.900. Próximo lote é o 62, é o Ford Ka Flex, é o número 2009, K, lote 62, 6.900 é lança no Ford Ka, 6.900, eu tenho como oferta pelo lote 62, lote de 62, nosso leão, eu tenho uma oferta de 6.900, está chegando na tela dos senhores, rodando aí o Ford Ka, lote 62, eu tenho uma oferta de 6.900, 6.900 pelo Ford Ka Flex, é o número 2009, eu tenho uma oferta de 6.900, 6.900 é o lance, se eu tenho alguma oferta e estou autorizado a venda desse Ford Ka por 6.900. Alguém mais, sem interesse, no Ford Ka lote 62, 6.900 é o lance, alguém mais, 6.900, uma, 6.900 pelo Ford Ka Flex 2, 6.900, alguém mais, vendido por 6.900, Próximo lote 64, no Volkswagen, Gol 1.6 Power, 2005, 2006, Gol, lote 64, eu tenho uma oferta no Gol para 6.000 reais, 6.000 eu tenho uma oferta pelo Gol, lote 64, nosso leão, eu tenho uma oferta de 6.000, 6.000 eu lance 6, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000 eu tenho pelo Gol 1.6 Power, 2005, 2006, eu tenho como oferta 6.000, 6.000 eu tenho autorizado a venda, alguém mais, sem interesse, fazer uma oferta superior a 6.000 reais pelo Gol, 6.000 é o lance, alguém mais, 6.000, uma, 6.000 eu tenho uma oferta pelo Gol, duas, 6.000, alguém mais, vendido por 6.000. Próximo lote é o 66, é um Fiat estilo, 16 válvulas, animalou 2004, estilo, lote 66, tem uma oferta no estilo para 5.500, 5.500 eu tenho no estilo lote 66, nosso leão, eu tenho uma oferta de 5.500, 5.500, 5.500, 5.500, 5.500 no estilo lote 66, eu tenho 5.500, 5.500 eu tenho uma oferta pelo estilo e estou autorizado a venda, alguém mais, sem interesse, fazer alguma oferta superior a 5.500 pelo lote 66, 5.500 eu tenho e vou vender, alguém mais, 5.500, uma, 5.500 no estilo, duas, 5.500, 5.500, 5.500 senhores, alguém mais, vendido por 5.500, passamos ao lote 70, lote 70 é um Ford Fiesta Flex 2007, 2008, lote 70, começamos com 7.100, 7.100 no Ford Fiesta Flex 2007, 2008 eu tenho uma oferta de 7.100, 7.100 no Fiesta, 7.100, 7.100, 7.100, 7.100 a Ford Fiesta lote 70, eu tenho uma oferta de 7.100, estou autorizado a venda, alguém mais, tem interesse, fazer alguma oferta superior a 7.100 no Fiesta? 7.100, uma, 7.100 no Ford Fiesta lote 70, eu tenho duas, 7.100 senhores, alguém mais, vendido por 7.100, Jogê Sane. Os parote número 95, Chevrolet Classic, era 2010, modelo 2011, tenho oferta de 7.100, 7.200 senhores, eu tenho 7.100, 7.100, 7.100, 7.100 quanto mais, senhores eu tenho 7.100, 7.100, 7.100 bible M 목KYT 05 für B Stock 2007, 7.100 senhores, eu tenho a Chevrolet Classic, era 2010, modelo 2011, tenho 7.100, 7.100 conforme mais, eu tenho 7.100, 7.100, 7.100, 7.100, 7.100, eu tenho, lote número 95, nosso pregão, tenho 7.100, 7.100, eu tenho, preciso de mais uma oferta para poder vender, 7.100, eu ainda tenho que pegar oferta condicional, 7.100, 7.100, 7.100, 7.100, senhores, alguém tem interesse de oferta superior a 7.100 por esse Classic? Alguém tem interesse de ofertas superiores a 7.100? Eu vou pegar oferta condicional, 7.100, eu preciso de mais uma oferta para poder vender, 7.100, senhores, alguém mais tem interesse? Vou encerrar, senhores, última oportunidade, 7.100, alguém mais? 7.100, condicional. Próximo lote é o 115, é um Renault Clio, ano 2008, ano 2009, Clio, lote 115, eu tenho uma oferta pelo Clio para 5.100? 5.100 é o lance no Renault Clio, lote 115 do nosso leilão, eu tenho uma oferta de 5.100? 5.100, 5.100, 5.100, o lance no Renault Clio, lote 115 do nosso leilão, eu tenho uma oferta de 5.100? 5.100, 5.100, 5.100, 5.100, eu tenho uma oferta e preciso evoluir pouca coisa a mais, eu tenho 5.300? 5.300, 5.300? 5.300, o lance nesse Renault Clio, eu tenho 5.300? 5.300, 5.300? 5.300, 5.300? 5.300, eu tenho, mas preciso subir na mais, eu tenho 5.500? 5.500? 5.500 é o lote 115 do nosso leilão, eu tenho uma oferta de 5.500? 5.500, 5.500? 5.500, eu tenho, eu vou pegar uma oferta condicional. Alguém mais, sem interesse, fazer alguma oferta superior a 5.500? 5.500 eu tenho, eu vou pegar um lance condicional. Alguém mais? 700? 5.700? 5.700 é o lance do Trindade, eu tenho uma oferta 5.700? 5.700, 5.700? 5.700 é o lance no Clio. Alguém mais, sem interesse, fazer alguma oferta superior a 5.900? 5.900, agora eu tenho como oferta 5.900? 5.900, 5.900? 5.900 eu tenho como oferta do Ito Sansei, eu tenho 5.900? 5.900, 5.900? Alguém mais, sem interesse, pelo lote 115? Renault Clio, 2008, modelo 2009? Vou pegar uma oferta condicional. Alguém mais? Estou encerrando o pregão, 5.900, condicional. Próximo lote é o 116, é um Volkswagen Gol 1.0 G4 2003, modelo 2014, Gol, lote 116. Começamos nesse Gol, senhores, com oferta de 8.600. 8.600, 8.600, eu lanço nesse Volkswagen Gol 1.0 G4 1314, lote 116, nosso leilão, eu tenho uma oferta de 8.600, 8.600, 8.600, 8.600, eu lanço no lote 116, nosso pregão, eu tenho alguma oferta de 8.600, 8.600, eu tenho, mas preciso evoluir ainda mais. Alguém mais, sem interesse, fazer alguma oferta superior a 8.600, 8.600, eu tenho uma oferta, vou pegar o lance condicional. Alguém mais, sem interesse, pelo Gol lote 116? Estou encerrando o pregão, 8.600, condicional. Passamos ao lote 118, é um Volkswagen Gol, 16 válvulas Power, ano em modelo 2002, Gol lote 118, tem uma oferta no Gol para 3.000 reais, vamos começar com 3.000 nesse Gol, 16 válvulas Power, ano em modelo 2002, lote 118, nosso leilão, eu tenho uma oferta de 3.000 reais nesse Gol. 3.000, lance 3, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, eu tenho alguma oferta no Gol, preciso evoluir ainda mais. Alguém mais, sem interesse, fazer alguma oferta superior a 3.000 reais nesse Gol, 3.000, eu tenho alguma oferta, vou pegar o lance condicional. Alguém mais, sem interesse, fazer alguma oferta superior a 3.000? Estou encerrando o pregão, 3.000, condicional. Vamos ao lote 127, GM Celta 3 Portas, 2003, Maduro 2004. Celta, lote 127, eu tenho uma oferta de 4.600 pelo Celta, 4.600, 4.600, 4.600. 4.600, alanço no Celta, lote 127 do nosso leilão, eu tenho uma oferta de 4.600, 4.600, 4.600. 4.600 avanço no Celta Lota 127 do nosso Celta tem uma oferta de 4.600 4.600, 4.600 4.600 eu tenho Mas preciso subir ainda mais Alguém mais, sem três, fazer alguma oferta superior A 4.600 pelo Celta 4.600 eu tenho Vou pegar o lance condicional Alguém mais 4.600 Estou encerrando o pregão, senhores 4.600 condicional 3.600 5.400 3.500 3.500 4.500 4.500 1.500